Esse jogo aqui nessa miragem, a Fúria tem esse conforto aí de jogar a miragem, mas por exemplo né, quando ela pegou o permita foi aquele passeio, ou quando ela pegou a biga ela já teve bem mais dificuldade no TR, vamos ver como vai ser o level da imperial aqui, é forçado, olha, olha aqui, o Vini J consegue as kills, o Vini faz aquela flashzinha, aleluia, humilhado, que isso Vini, ó, ó, que isso? Eita, 2x1, porra aí, safe versus gold, nossa, ele vai pegar esse 4 e voltar à base, e aí, vamos caralho, olha aí, carrega nóis, Vinizinho, tá aí, carrega nóis, Vinizinho, velho, vamos, E aí E aí E aí E aí E aí